Muito bom estar aqui com vocês Muitos... A gente está aqui literalmente no meio do mundo, né? Estamos aqui de noite No escério norte, no escério sul E tenha certeza Que o nosso coração, ele não está partido Nosso coração está aqui Vamos lá Lindo! Eu não estou foda, ele não Vai ficar lá, ele está aqui Ela se pegou Que foi só ele Vou pegar a aquecida agora Não está aquecida agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem com a minha mão Levanta a mão direita e esquerda Vamos lá Tres 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 Vem lá Eu tirei meu coração Pra não ter uma sensação De uma distração, mal de dor Segurei a chamação, Senhor Segurei a sua mão Me senti como é fiel Perdi em algum bar Mas você é o meu farol Senhor Sou um pequenino Eu sei Seu amor me faz crescer Seu herói Não importa pra vocês Se o coração não crê Que o mar já se abriu E que você ressuscitou Vamos fazer assim? Vamos terminar assim Vocês escondem eu tocando Tá terminado? É fácil Ó Deixa atenção Vou te ver Meu coração Pra não ter A sensação A sensação A multidão Se desarmou Se ganhei A salvação Senhor Vou te roubar Eu segurei A sua vontade Eu sempre senti como é fiel, eu nem me perdi Tenho que tomar, mas você é o meu farol, Senhor Sou pertenido, eu sei, seu amor me faz crescer Sem bandido ou herói, não importa pra você Se o coração não me lê, e o mar já se abriu em que você ressuscitou Se o coração não me lê, e o mar já se abriu em que você ressuscitou Se o coração não me lê, e o mar já se abriu em que você ressuscitou Se o coração não me lê, e o mar já se abriu em que você ressuscitou